Fala aqui de novo e se gostou ou não se gostou da like se não gostou da like e fala que vídeo que você faça, né? É. Eu vou fazer um monte de vídeo de pipa ensinando rabiolão. Vocês vão ver no outro vídeo que eu vou fazer. Também uma vez eu vou para outra casa que vai ter piscina. Na verdade é um sítio com piscina. Aí eu vou, não vou poder mais gravar vídeo, né? Então, ó. Traz aqui, mostra essa tesoura, porque essa tesoura é sem ponta, que criança não pode mexer com tesoura com ponta. E também nem grande. É. A sua é um pouco perigosa ainda. Não tem ponta, né? É, não. Mas corta. Corta. Se pegar no dedo, corta. Se pegar na unha. Machuca. Ó, eu tô fazendo sabe por quê? Que eu tô fazendo rabiola. Porque eu sou para muitas. Muita, 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 muita. Você mostra as tampinhas, os negócios das tampinhas, das latinhas, para você falar para eles o que pode fazer com isso, né? Eita, difícil, hein? Tá. Precisa de ajuda? Não. Então, vem. Ó a cabeça. Aí. Vem aqui, mais para perto. Isso dá para fazer. Travinha, armadilha, cadeira de roda. Claro, né? Vamos ver. Você tá juntando para dar para o tio, o tio levar para doar, para fazer com a dedo de roda, né? É. Olha quantos tem. Um, dois. Aí todo mundo que vê uma latinha, né? Dois. Na rua. Importante não jogar na rua, né? A latinha. É. E jogar, deixar separadinho para o catador de latinha levar a latinha. E aí você tira o lacre e aí leva no lugar que recebe as doações. Qualquer lugar que o Davi vê um, ele quer pegar os latos. Quatro. Ai. Mão furada. Quatro. E eu acho que é meio difícil. Vai colocando aqui na minha mão. Vai colocando, vai contando. Quando sai. Um. Dois. Dois, né? Eita, nós. Tá parecendo chaves. Vai. Um. Hã. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Dez, né? Tem bastante. E aí tem mais? Vai. Vai mais? Dez, vai. Vai dar mais. Dez, depois do dez é o onze. Onze. Aí o doze. Doze. Treze. Doze. Isso mesmo. Quinze. Quinze. Dezesseis. Olha que menino inteligente. Dezesseis lacros de latinha para fazer candela de roda. É. Leva lá. Você vai querer falar mais alguma coisa aqui? Ou você vai encerrar o vídeo? Assim. Pessoal. Fazendo uma pipa de plástico, sabe o que tem que fazer? Pegar uma sacola, sabe como eles fazem? Dobrar assim, assim, dobrar assim, assim, aí, se não quiser fazer sem vareta, sabe o que você faz? Pega um pedaço de pau, pode ser desse tamanho, pode ser desse, pode ser desse, pode ser desse, pode ser desse, pode ser desse. Mas esse tem que ser uma pipa muito maior, que a pipa pequena. Então, olha o que eu vou fazer, faz o vídeo aí rapidinho. Tchau, depois nós voltamos ao vídeo. Arrozinho para a gente comer. Já almoçamos, fiz um arrozinho, uma salada, a carninha que tinha do churrasco de ontem do vizinho, né? O Davi sempre traz a marmitinha. Acho que você tá mastigando, depois você fala. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta, então. Tá. Não é? Tchau. 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 Por hoje é só, gente, né? Vocês viram aí nosso dia. A gente vai gravar mais coisas do nosso dia a dia, né? Tem bastante surpresa, né? O Davi quer fazer uns vídeos meio perigosos, mas a gente vai registrar tudo aqui, tá bom? Então, é isso. A gente fica por aqui. Um beijo, um abraço. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, compartilha. Amanhã, hoje, com meu pai... Não, vamos contar a surpresa. Tchau. Tchau.